Olá galera, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um vídeo para o nosso canal. Dessa vez é um vídeo acerca de uma placa fonte de um televisor Samsung 40 polegadas. Estou fazendo esses vídeos acerca de placas e vou fazer vários vídeos acerca de placas porque muita gente está me perguntando acerca de manutenção, quando é a placa, quanto custa. Aí outro vem dizendo, não, era só a placa, o técnico me cobrou caro. Aí eu estou fazendo esses vídeos para esclarecer algumas coisas, não para os técnicos, é bem verdade que serve para os técnicos, mas para os usuários, para os clientes. Então, olha, cliente querido, você que sempre tem se indagado ou levou o aparelho ao técnico e ficou um valor que você não concordou, eu quero passar algumas informações para você agora. Veja só, aqui essa placa fonte de um televisor Samsung de 40 polegadas, ela é mais barata do que a placa fonte de um televisor Samsung de 60 polegadas. O que significa dizer isso? Que o televisor Samsung de 40 polegadas custa X no mercado, o televisor de 60 custa, às vezes, até 3 vezes mais do que o televisor de 40. Então, logo, a placa é diretamente proporcional ao valor do aparelho. Não via de regra geral, e é bem verdade, mas geralmente ela é bem mais cara, tá? Então, portanto, se você trocou essa placa, o técnico trocou essa placa de um televisor de 40 e te cobrou 300 reais para trocar a placa, eu não quero aqui falar valores, mas está dentro da norma. Agora, se ele te cobrou 600, excedeu a norma. Agora, se te cobrou 600 de um televisor de 60 polegadas, está dentro da norma, tá? Então, se ele te cobrou 200 ou 300 de um televisor de 60 polegadas, aí está fora da norma. Ele te cobrou a metade do preço ou menos da metade. Então, está fora da norma, tem algo errado. Ou fez só a manutenção ou colocou uma placa velha, entendeu? Mas a placa nova, não. Então, portanto, é necessário que você converse com o seu técnico. Olha, eu quero uma placa nova. Se você é exigente, peça a ele uma placa nova, peça a ele um recigo do conserto, identificando a placa para você. Se você não é exigente, confia no seu técnico, ele consertou, cobrou, pronto. É a palavra do técnico. Porque o técnico que é justo e honesto, ele vai fazer a coisa certa. Porque se ele fizer errado, vai sobrar para ele. Se troca uma placa dessa nova, você compra ela no mercado de R$150 a R$200. Troca ela hoje. E daqui 30 dias ela queimou? Isso não significa que ela era velha. Ela queimou devido a uma descarga elétrica ou alguma coisa parecida. Então, logo, deve, na realidade, analisar. A tomada sua deve analisar. Em que você está ligando o seu cabo. Deve analisar uma série de coisas antes de trocar a placa outra vez. E quando trocar outra vez, ela não vai queimar. Porque ela vai queimar só se for com descarga. Porque essas placas são duráveis. Elas não queimam assim fáceis. Então, se foi feito manutenção, colocado componentes paralelo, aí sim, ela queima. Então, não pode fazer manutenção nessas placas e colocar componente paralelo. Se é de colocar componente paralelo, troca e coloca logo uma placa zerada. Então, portanto, a troca dessa placa em um televisor, ela não dá defeito fácil. E se der defeito com menos de 30 dias, não zangue. Fique tranquilo, porque ela tem uma garantia. Quando se compra, ela tem uma garantia. E aí, ela está na garantia, vai ser devolvida e recebe outra. E será colocada no local. Então, portanto, fique tranquilo. Acidentes acontecem e problemas, sempre eles acontecem. E nós devemos estarmos sempre atentos para isso. Trabalharmos unidos, tanto o técnico quanto o cliente, ter uma linguagem de comunicação sólida, coesa. Então, portanto, queridos técnicos, vamos, na realidade, trabalhar desse modo. Trocou a placa? Passa todos os dados informativos para o cliente, para ele ficar satisfeito. Não trocou? Passa os dados, o que foi feito para o cliente, ele irá também ficar satisfeito. E vocês que estão entrando agora na eletrônica, que estão fazendo curso de manutenção em TV de LED, também comecem a montar a estrutura de atendimento ao cliente e também a estrutura de fazer manutenção com qualidade para o cliente, tá? Então, portanto, um grande abraço para vocês. Espero que vocês possam estar curtindo aí esses vídeos acerca de placa, tá? Você que é técnico e quer saber, por exemplo, o que mais queima nessas placas, nas próximas placas que eu vou lançar aqui, vídeos acerca de placas, eu vou estar esclarecendo mais, tá bom? Então, para início, você já sabe que o que mais queima nessas placas é esse circuito aqui, é esse circuito, é ponte retificadora, capacitor. Então, também, nós podemos saber que o fusível queima também, mas quando o fusível queima, porque há um defeito, ele não queima sozinho à toa. Então, observamos e devemos sempre observar esses circuitos, tá? Esses circuitos, eles danificam-se muito, tá? Foto-acopladores. Então, devemos estar atentos com esses defeitos para fazer uma boa manutenção, manutenção de qualidade. E aqui, já na saída fria, né? Cold, frio, desse trafo, desse shop, tem esses diodos que são diodos retificadores de ação rápida, para retificar as tensões que vão sair, vão sair lá para o backlight, vão sair para a placa principal aqui, ó, placa principal, backlight é do outro lado aqui, aqui é a placa principal, ok? Então, galera, um grande abraço a vocês todos, tá? Espero que possam curtir o vídeo aí, desfrutar o máximo que puder e fazer perguntas, tá? Fazer perguntas porque estamos aqui para responder as perguntas que vocês lançarem aqui no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo de placas, ok? e... 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 Obrigado.